Olha aqui, olha O que foi? O que é? Abre Rasga aí O que é o super-homem? Eu sou o Hulk Você é o que? Ah, pô, bota força Hulk E aí? Não sei O que é? O que é? O que é? É... É que a gente sire O que você sire? Abre Tá bom Esse aqui é o que? Pra carregar aí, tipo uma maletinha Já é isso Vou tirar Já já Vou abrir? Quer ajuda da mamãe? Deixa eu Que eu ajudo sozinho Você abre sozinho? Uhum Isso que eu tiro Olha, aqui é os carrinhos Vem dois carrinhos Agora a gente vai ter que montar, tá? Uhum Vê essas pistas Isso Vê esse Vê esse Que isso aqui É um Aqui Que eu coloco aqui Aí Eu monto Eu monto Sabe montar, Bernardo? Cadê o outro? Cadê? Você que tá montando? Tá É quase lá, hein? Tá 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 Você é de cima, é o último, Dana Cuidado para não quebrar já Isso aqui, lá da chuva, é o último lá de cima Aqui Vamos ver isso Garagem radical Com elevador Elevador sim Carros radicais 99 toys Tem esse aqui, é o meu Isso aqui é o meu Isso aqui é o seu Isso aqui é a sua Terminando de montar a pista Gás, gás, gás O que? É lava? É o meu 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 Chegou embaixo É o meu É o meu É o meu É o meu Eu vou colocar aqui Ó Mãe, eu vou colocar aqui embaixo Ó Mãe, o elevador sobe E aí E aí Carro coloca aqui Ele coloca aqui ó Ó Carro é muito maneiro Não desce sozinho E aí E aí E aí Gostou do Gostou da garagem? Uhum Aqui Tem elevador Pra subir os carros Vim E voar Né? Voar Uhum Ó Vou pegar aqui Que eu Não quero Vou pegar a mãe Com esse elevador aí Que ele é meio complicado hein Ó Sobe aqui Uhum Subiu pro segundo andar Uhum Opa Enganchou aí Caiu o carrinho Uhum Uhum Pronto, parou aí Nesse andar aí ó Cabeça pra baixo o carro Agora 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 desce o carro Desce o carro aqui Terra ele aqui Opa Quase sair Turra ele aqui ó Turra ele Pronto E aí Sai ele Para ele aí Onde lava o carro é? Aqui? É Coloca ele aí Para lavar Lavou o carro Agora para aqui no posto Aqui do lado ó Aqui do lado é o posto Para colocar gasolina Chegou o carrinho velho Um zumbi Chegou mais um carro Ah Vamos irmão Zumbi tá chegando Chegou mais um doidão Amarelo Zumbi tá chegando Zumbi Chegou zumbi Zumbi para zumbi Vai cair Deixa ele descer Zumbi Deixa ele descer Zumbi Assim Zumbi Zumbi Devagar Senão o carro vai descer De cabeça para baixo E agora Às vezes De mim Às vezes Deixa o que É o ator Tá fazendo o que? O que? É o carro tá secando Ele foi lá Passou no lavajado E tá secando Entendeu? Daí vai no levador Levador chegando Levador colocando o carrinho Se inserir na garagem Opa Caiu no carro Seu elevador aí tá Tá enferrujado A gente tem que mandar Passar um óleo nele Né? É É o helicóptero Aí é onde o helicóptero desce para pousão Cadê o helicóptero? A gente não vai comprar ainda Precisa ganhar dinheiro com esse vídeo para poder comprar o helicóptero né? É o helicóptero? É o helicóptero É o helicóptero? É o helicóptero onde o helicóptero pousa Opa Vai fazer o carrinho descer aqui Assim não né? Opa O carrinho aqui E aí desce Ele não pode descer por aí, bebê Aí ele vai se quebrar todo Pelo posto do elevador Ele tem que descer por aqui, ó Aqui, ó E aí vai o elevador subindo Tem que descer por aqui Ó O elevador O elevador O elevador coloca aqui, tá ali É, coloca no elevador pra subir Vai, sobe Isso aqui é zumbi? Não, é um carro amarelo Vai, sobe com carro Devagar Oh, oh O elevador tá doido, hein Quando chega aí tem que descer Porque já chegou no último andar Descer pra cá Pra descer na rampa Aí ele vem pra cá, ó Solta aqui o carro Aí desce aqui na rampa, ó A rampa Aí, ó Caiu Caiu esse Desmontar Montei Montei isso todinho Ó Tá desmontando já, né Isso aqui é um zumbi Que, ó Zumbi tá feio Zumbi abriu Aí abriu pra ele Pra carro sair E agora fecha E aí vai empurrar ele, ó Empurra ele aqui, ó Empurra Empurra ele, ó Empurra ele aqui, ó Empurra ele, solta aqui Vai empurrar ele Aí empurrou o carro Uhum Os dois carros, né E aquele tá lavado, né Tá secando Que foi lavado Passou no lava jato Esse é grande Esse é clandestino, né Coloca o carro no elevador de novo Esse carro? É, coloca no elevador Azul? Isso Assim? Não, direito, né Assim o motorista vai ficar De cabeça pra baixo Assim? Isso Agora sobe o elevador, vai Assim? É, vai Tá bom, sim Devagar Devagar Pronto Deixa o elevador aí Deixa o elevador parado Deixa Agora desce o carro aqui na rampa Desce aqui na rampa Opa Desce o carrinho aqui na rampa Carrinho 180 Desce aqui, ó Assim não, né De ré Ó Ó Ha-ha, moleque Eu amo esse do zumbi O zumbi? Você cismou que esse carro é um zumbi Ele não é um zumbi Ele é um carrinho É um GT amarelo Tchau 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 Tchau